A minimalização é um dos temas importantes de banco de dados, principalmente quando a gente fala de banco de dados relacional e a gente vai entender porquê. Uma coisa importante aqui é vocês observarem como a gente está fazendo deslocamento, certo? Então a gente começou da modelagem conceitual, em cidade de relacionamento, OML, aí depois foi para modelagem lógica, a gente viu modelo relacional, orientado ao objeto, tá certo? E a gente viu alguns fundamentos de toda a parte da modelagem lógica, então a gente falou não só do modelo relacional, mas a gente falou de álgebra e cálculo relacional, que estão ligados ao modelo lógico relacional. Então toda essa parte é a parte conceitual, a gente estava falando conceitualmente sobre modelagem. Esse assunto, normalização, ele envolve tanto a parte de modelagem lógica, mas também vai afetar a parte de modelagem física, porque algumas discussões que a gente vai fazer aqui, elas vão transitar entre a gente quer um modelo melhor, a gente quer um modelo mais bacana, sem redundância, ou a gente quer um modelo que tenha mais, em alguns casos a gente quer fazer um modelo com mais performance, ou por algumas razões a gente quer mais velocidade. Então a normalização, ela é um dos assuntos que está ligado à qualidade do esquema, certo? Então a gente fez um esquema, vocês estão fazendo esquemas, por exemplo, para a disciplina, e como é que eu avalio a qualidade desse esquema? Isso é um esquema bem concebido, certo? Esse foi um assunto que foi estudo da comunidade de banco de dados por muitos anos, e algumas coisas que são importantes, e uma das coisas que é o que a gente vai tratar hoje, está refletida nesse exemplo aqui. Então eu quero que vocês observem esse exemplo, e esse exemplo é como a gente faz uma planilha eletrônica, está vendo uma planilha de... Essa planilha, ela tem a função de fazer o controle de tarefas que pessoas executam, certo? Num certo, vamos dizer assim, num certo projeto, num certo... Então você tem lá o projeto, e aí você tem as pessoas, e você tem as tarefas que essas pessoas executam, tá? E você tem quantas horas estão alocadas, então vamos lá. Aqui você tem o ID das pessoas, à esquerda, está vendo? Aí depois você tem o nome delas, o papel delas, aí para cada pessoa você tem ID de tarefas, está vendo? Mas note que a mesma tarefa pode ser alocada para mais uma pessoa pelo código, você percebe. O 1705, por exemplo, é uma tarefa, e ela pode ser tanto alocada, tanto foi alocada para Asdrubal, quanto para Doriana, e para Asdrubal, inclusive, ele faz duas coisas, duas coisas associadas a essa tarefa, certo? Aí depois você tem, por exemplo, a mesma tarefa para Doriana e Kinkas, né? Aí você tem a data que a pessoa começou a desenvolver aquela tarefa, e quantas horas estão alocadas daquela pessoa naquela tarefa, certo? Bom, vocês estão vendo que isso aí está na forma de uma planilha eletrônica, então tem algumas células aqui que eu estou fundindo, né? Para dizer que todas essas que estão à direita são a fusão dessas células à esquerda, certo? Se a gente pensasse num banco de dados, tá certo? Então vamos dizer, eu quero fazer um banco de dados relacional, tá? Então eu não tenho mais negócio de fusão, concorda? Porque no modelo relacional a gente não tem isso, a gente tem tuplas, ok? E existe um conceito interessante em banco de dados relacional, que a gente chama de relação universal. A ideia da relação universal, imaginem que eu não tenho tabelas separadas, eu tenho um único tabelaço, bem grandão, certo? E eu tenho que ser capaz de colocar tudo nesse tabelaço, nessa única tabela, e se eu tiver coisas relacionadas, tem que aparecer as relações, etc, etc. Então, a relação universal, nesse caso, ela pareceria muito com o que a gente viu na planilha, sendo que cada tupla vai ter que muitas vezes repetir, né, dados. E a única exigência é que tuplas não podem ser iguais, certo? Duas tuplas não podem ser iguais. Bom, quais são os problemas que vocês identificariam se a gente tivesse uma tabela como essa? Então, olha a tabela de novo, que tipo de problemas a gente poderia ter por ter uma tabela assim? Vamos lá. Ou vocês acham que está tudo beleza, está bom desse jeito? Porque no banco de dados relacionais a gente geralmente divide as tabelas, né? Qual seria o problema de a gente fazer assim? Aliás, tem algumas soluções por aí que são baseadas justamente nesse tipo de coisa. Fazer desse jeito. Qual o problema disso aqui? Quem pode vir? Você repete muita informação? Eu repito muita informação. E qual o problema de repetir informação? Gastar espaço. Gastar espaço é uma das coisas, certo? Então a gente está falando do problema que a gente chama de redundância. A gente tem redundância aí, né? Gastar espaço, como é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel. Então, gastar espaço é uma das coisas que realmente a gente tem problema aqui. O que mais? Tem mais coisa. Tão sério é quanto gastar espaço, ou mais sério é do que gastar espaço às vezes. Ainda mais hoje em dia que a gente tem espaço pra caramba, né? Se eu dissesse pra vocês assim, olha. Eu tenho espaço à vontade, tá? Espaço não é o meu problema. Espaço é barato. Certo? Tem alguma vantagem de fazer assim? Tem uma vantagem porque tem gente que faz assim. Tem gente assim. Tem soluções que fazem esse tipo de coisa. Quais seriam as vantagens? Eu não preciso juntar. Mas aí eu não preciso juntar, tô ganhando o quê? Qual é a vantagem de não precisar juntar? É Gabriel também, né? É. Fica mais rápido. É verdade. Performance. Tá certo? Então, performance é uma das coisas que fazem com que as pessoas que se decidam você simplesmente deixar tudo junto. Porque o join, né? Que foi o que a gente estudou antes, né? Aquele join, que é o ultracentro join. A gente vai estudar o algoritmo de fazer join. É muito caro. Certo? Então, fazer join é caro. Por mais que você faça melhoria, né? Join é caro. Então, performance é uma das questões. Mas, né? Tá faltando. Eu quero mais uma vantagem e eu quero mais uma desvantagem. Vamos lá. Eu preciso de mais uma desvantagem e eu preciso de mais uma vantagem. A desvantagem não seria a chave primária? Seu nome, como é que é? Pedro. Pedro. A chave primária, o que é que tem? Não teria que ser todos os termos da ponta distintos? É, elas teriam que ser todas distintos. Aí eu teria que fazer uma mega chave primária aí, né? Talvez a tupla inteira tenha que ser uma chave primária, né? É, essa pode ser uma desvantagem, Pedro. Quer dizer, semanticamente, como é que você trata isso aí, né? O que é uma tupla dessa? É uma zoeira essa tupla aí, né? Ela não é um membro, né? Mas também, certo, tudo bem. Mas é um projeto, mas é a alocação de um membro para um projeto, mas ao mesmo tempo você está descrevendo um membro. Quer dizer, semanticamente isso aí fica uma bagunceira. Então você tem razão, esse é um problema. Mas aí agora tem um terceiro problema, já que você levantou o segundo, que é o terceiro que ainda não é o que eu estava em mente. Mas esse também é um problema sério. Ainda precisa de... Inconsistência desse jeito? Hã? A gente faz com inconsistência. Inconsistência. Como é que é o nome? Jamo. Inconsistência é um dos maiores problemas, certo? O que quer dizer inconsistência? Por exemplo, notem a tarefa 1705. Certo? Vocês estão vendo que a tarefa 1705 tem duas descrições diferentes? Certo? Tem duas descrições diferentes. E aí... Isso poderia ser uma inconsistência. Certo? Poderia ser uma inconsistência do banco de dados. Certo? E eu não tenho como controlar isso. Certo? Eu não tenho como saber. Quer dizer, eu tenho duas inscrições. Melissa poderia estar escrito de duas formas diferentes. E aí eu teria uma inconsistência. Então, toda vez que eu tenho redundância, eu tenho potenciais inconsistentes. Mas tem mais uma vantagem, além do tempo de processamento. Qual seria a outra vantagem? Além do tempo de processamento. Bom, a gente vai falar dessa vantagem. Ela é um pouco mais sutil. A gente vai falar dessa vantagem quando a gente falar de Big Data. Assim, falar mais sobre distribuição de dados e particionamento. Tá certo? Por quê? Porque quando você tem sistemas com um modelo relacional, em que você divide as tabelas, você tem todo um trabalho complicado de manter esquemas e manter quais são as conexões entre as coisas, etc. Tem soluções que simplificam botando tudo em um espaço só, porque fica mais fácil de distribuir o processamento. Certo? Então, você imagina que eu quisesse distribuir o processamento dessa tabela. Eu poderia pegar tuplas e sair distribuindo entre processadores diferentes sem precisar me preocupar com junção nem com nada. Eu simplesmente vou entregando, vou distribuindo, eles vão fazendo o que tem que fazer e vão juntando. Quando você tem tabelas separadas, que tem um esquema que diz qual é a chave estrangeira, fica bem mais complexo fazer esse tipo de coisa. Tanto que vocês vão ver que bancos de dados como o Dynamo da Amazon, que são muito famosos, eles têm um modelo extremamente simples, que é chave-valor. Com a ideia de tentar tirar a carga de quem vai fazer o processamento. Então, redundância foi um dos problemas que foi chamada a atenção. Então, eu queria agora que vocês tentassem genericamente falar para mim, baseado no que a gente acabou de ver, quais seriam as vantagens e desvantagens da redundância de informação. Tá certo? Então, vamos seguir. Então, a redundância, segundo Ramakrishma, é a raiz de vários males associados a esquemas relacionais. Então, a gente vai tratar redundância de várias maneiras. Então, a gente já viu algumas questões que a gente tratou aqui no exemplo. A semântica dos atributos, quando você mistura as coisas, a semântica não fica muito clara. Reduzir informação redundante é uma coisa importante. Então, a gente tenta não ter informação redundante para poder economizar espaço e também evitar inconsistência, aquelas coisas todas. Tem a questão das tuplas espúrias. Eu não sei se eu vou falar aqui mais para frente. Ah, eu vou falar mais para frente. Mais para frente eu vou falar sobre tuplas espúrias. Tá certo? E tem a questão de reduzir nulos. Se eu fizesse aquela tabelaça de... assim, eu ia ter situações em que eu ia querer cadastrar alguém, por exemplo, uma pessoa, mas ela não estaria associada a projeto, por exemplo. Em alguns casos, quando eu junto tabelas, isso acaba sendo muito recorrente e eu acabo tendo muito nulo. Certo? Então, às vezes, evitar redundância é uma forma de você evitar momentos nulos. Certo? Tuplas espúrias eu vou falar mais para frente. Então, agora, mais um exercício. Peguem essa tabela aí e eu queria saber quais seriam os problemas que poderiam ser causados com redundância se eu fizesse inserção, se eu fizesse inserção, exclusão e alteração para essas operações. Então, se a gente estivesse falando daquela dos projetos, que eu não vou falar desse dos carros porque o dos carros era para vocês fazerem, mas eu vou falar dos projetos que a ideia é a mesma. Naquela tabela de projetos, eu poderia ter uma anomalia de inserção. O que seria uma anomalia de inserção? Seria o seguinte. Imagine que eu inseri alguém, um membro, que não tem tarefa ou vice-versa. Uma tarefa sem pessoa. Aí, isso é uma anomalia, porque a tubula significa o quê, então? Você pode botar uma pessoa sem tarefa, você pode botar uma tarefa sem pessoa, o que significa a tubula? E, eventualmente, eu teria que fazer isso. Então, isso seria uma espécie de anomalia. Como é que eu excluiria todas as tarefas de um membro? Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu incluir tudo certinho. Pessoa com todas as tarefas. Aí, eu exclui todas as tarefas dele. Certo? Aquele membro, ele continua na tabela ou não continua na tabela? Não, porque ele vai ficar só ele. É como se fosse a anomalia de inclusão ou ao contrário. Na hora que eu excluo. Se eu exclui todas as tarefas dele, como é que ficaria? E o que seria uma anomalia de alteração? Seria, por exemplo, eu chegar numa das tuplas e eu tenho dois registros com o mesmo ID e nome e eu mudo o nome de um deles e não mudo do outro. Aí, eles ficam inconsistentes. Isso seria uma anomalia de alteração. Certo? Bom, então, para entender a raiz de tudo isso, quer dizer, tá bom, a gente está falando de redundância e surgiu uma pergunta, por exemplo, naquela tabela que eu acabei de mostrar e ela está assim de propósito, o que me faz acreditar que ela seja redundante? A gente tem que ter, digamos assim, um método formal ou um método pré-definido de saber que tem alguma coisa que está redundante na minha tabela e que eu deveria evitar. Não é só, tipo, palpite ou só bom senso. Eu teria que saber, na hora que eu projeto o meu banco de dados, eu tenho que ter consciência do que está redundante para poder tratar. E essa forma de a gente saber o que está redundante é o que a gente chama de dependência funcional. Não é o que a gente chama, não. A gente consegue saber que há redundância através da dependência funcional. E o que é uma dependência funcional? Você consegue detectar uma dependência funcional a partir da semântica dos termos. Você vai ter que analisar os termos e você vai identificar uma dependência. A dependência funcional basicamente é a seguinte. Aqui está uma descrição formal. A gente vai entender melhor ela. É fácil de entender. Basicamente é o seguinte. É como se eu dissesse assim. Sempre que um valor A de alguém acontece, um valor B de um outro tem que acontecer. Então é como se alguém fosse a causa da existência de um outro valor imortal. Então a gente chama isso de dependência X dependência funcional Y. O X determina Y. Então, como é que eu digo que X determina Y? Ele determina da seguinte maneira. Imaginem que eu tenho para cada instância Rzinho da relação R note que eu estou usando já um formalismo de banco de dados relacional que a gente introduziu aqui quando eu falei do modelo relacional. O Rzinho quer dizer as instâncias e o Rzão quer dizer o esquema. Então eu tenho para cada instância de Rzinho que pertence do esquema R imaginem duas tuplas desse esquema. Então T1 e T2 pertencem a esse conjunto de instâncias. Certo? Tá. E imaginem que eu vou fazer uma projeção certo? Do atributo X para T1 e T2 e do atributo Y para T1 e T2. Certo? Ok? Aí o que eu estou dizendo é que se na projeção X de T1 para T2 o valor é igual certo? Então se o X é igual nas duas tuplas é basicamente isso que quer dizer não é isso? Se o atributo X é igual nas duas tuplas então o atributo Y tem que ser igual nas duas tuplas. Certo? Isso vai implicar no fato que o Y tem que ser igual. tá? Então isso faz com que o X determine o Y né? Porque toda vez que o X for igual o Y tem que ser igual e aí eu tenho uma determinação. Tá? Ok? Tudo bem? Isso é uma dependência funcional a gente vai ver agora por exemplo como exemplo. Tá certo? Então vamos pegar um exemplo aqui vocês acham que tem alguma dependência funcional que a gente poderia colocar naqueles termos que a gente acabou de ver aí? Por exemplo? Modelo e marca Modelo e marca Quem determina quem? Modelo determina marca Modelo determina marca Isso mesmo Certo? Não é marca que determina o modelo tá? É modelo que determina a marca Certo? Então eu tenho uma dependência funcional Certo? E aí para resolver os problemas de redundância uma vez que a gente sabe das dependências funcionais então eu tenho consciência das dependências funcionais agora eu quero resolver o meu problema do projeto da minha tabela Então eu vou aplicar uma ação conhecida como normalização Certo? Então a normalização não é? É o ato tá certo? De reorganizar ou reestruturar o meu esquema não é? De tal maneira que eu vou reduzir como vocês vão ver a redundância certo? E ela tem que ter ela tem que ser baseada ela tem que ter consciência das dependências funcionais Certo? Então a normalização se baseia no que a gente chama de formas normais Então a gente vai estudar agora as formas normais que é que são a base do da normalização Certo? As formas normais elas são progressivas eu tenho a primeira forma normal a segunda forma normal a terceira forma normal a quarta forma normal Cada forma normal como a gente vai ver ela é uma progressão ela inclui todas as anteriores mais alguma coisa que eu vou acrescentar Então por exemplo a segunda forma normal já está na primeira forma normal a terceira já está na segunda já está na primeira e você acrescenta alguma coisa e assim por diante Então a primeira forma normal ela é muito ligada ao modelo relacional Vocês se lembram que eu falei que o modelo relacional não aceita atributos multivalorados e não aceita tabelas alinhadas Tabela alinhada é quando tem um registro que dentro dele tem outros registros que eu posso fazer isso por exemplo no modelo orientado a objetos mas no relacional não Então a primeira forma normal não aceita nenhum dos dois nem atributos multivalorados e nem tabelas alinhadas isso é a primeira forma normal é a mais simples tudo bem? Então aqui por exemplo se eu estivesse considerando uma tabela desse jeito se eu fosse representar isso e tem até alguns bancos de dados que aceitam isso aí eles estão indo contra um dos princípios do modelo relacional mas eles aceitam é você fazer esse tipo de alinhamento é você ter membro aí para cada membro eu tenho tarefa aqui dentro que seria esse alinhamento aqui esse tipo de coisa é que a primeira forma normal não aceita mas eu poderia fazer por exemplo no modelo orientado a objetos eu poderia ter subclasses agregadas dentro de classes coisas assim e poderia ter esse tipo de construção mas no modelo relacional não então isso não é não estaria isso aqui não estaria na primeira forma normal e o que é a segunda forma normal? a segunda forma normal é quando alguma coisa está na primeira forma normal certo? e não contém o que a gente chama de dependências parciais certo? o que é uma dependência parcial? uma dependência parcial é quando alguma coluna depende apenas de uma parte da chave primária não depende da chave primária inteira certo? porque tem uma coisa importante que é assim eu tenho a chave primária certo? a chave primária ela tem que determinar o valor da tupla inteira certo? mas tem que ser a chave inteira certo? eu não posso ter alguma coisa dentro da chave que determina alguém dentro da tabela só aquele pedaço determinado porque se eu tiver isso com certeza eu vou ter alguma redundância na minha tabela certo? então vamos ver um exemplo tá pra ver algum esse exemplo aí deixa eu ver se está aqui bom eu teria que determinar quem é a minha chave primária certo? tá? nessa tabela certo? vamos supor então que eu tenho é aí tem uma coisa que está meio ruim que é eu tenho eu tenho que corrigir esse exemplo eu sempre esqueço mas nesse exemplo o o a sd ele tem duas vezes a mesma tarefa ou três vezes não duas vezes a mesma tarefa então membro e tarefa tá vamos fazer assim vamos dizer que membro tarefa e data de início fossem a chave primária tá certo? aí dá né quem não tem membro tarefa e data de início fossem a chave primária tudo bem? vamos supor aí eu pergunto pra vocês a coluna nome tá? a coluna nome é determinada por quem? só pelo id mesmo que é um pedaço da chave primária concorda? não é a chave primária inteira certo? tá? é porque esse slide ele foi feito pra eu riscar eu tô tentando achar a pilha da minha canetinha mas eu não tô achando se alguém não souber onde é que tem onde se compra pilhas palito quatro as por favor me avista porque a minha canetinha não é três as são quatro as eu comprei três as não cabe aí eu descobri que existe quatro as tá certo? e aí eu vou ter que achar o lugar para comprar as pilhas quatro as dois lugares possíveis onde estão sendo vendidas é em Atlântida só que já fundou então não estão mais achando e noel dourado no México ninguém não cachou então eu não sei onde é que tem essas pilhas acho que é uma lenda mas vamos lá então se eu se eu riscasse aqui esse negócio eu diria pra vocês eu acho que eu tenho até esse negócio riscado peraí deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho isso riscado porque aí já que eu não posso riscar aqui agora eu posso pegar uma versão riscada agora eu me lembrei porque que eu tenho uma versão anotada desse negócio hoje de manhã eu tava revisando isso falei mas porque que eu tenho esse negócio agora eu lembrei porque que eu tenho porque eu tenho que mostrar pra vocês cadê ele vocês estão vendo alguma coisa que tem extensão CP3 aí não né resposta desenho deixa eu ver se imagens tem não versões aqui pronto essa aqui deve ter vamos ver bicho travou o bicho posso fechar você isso beleza esse cara deveria estar anotado vamos ver aham é ah que linda então olha só esse cara tá anotado tá certo então o que que a gente tem aí é o nome e o papel dependem do membro certo do ID membro a descrição e a data de início não não dependem de aí de tarefa né porque na verdade a data de início pra mim é uma tarefa tem duas datas de início né não não dependem então não tá muito bom esse negócio é só a descrição que depende do ID tarefa certo ou não 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 também não né não não é não não é porque eu tenho a mesma tarefa com duas descrições né olha se vamos supor hipoteticamente porque o que eu fiz nessa aula foi que eu corrigi o exemplo tá certo vamos supor que na tupla 1705 eu tivesse a mesma descrição certo sempre tá então neste caso a chave primária seria de membro e de tarefa certo e aí eu teria essas dependências funcionais que vocês estão vendo aí né então o nome e o papel dependeriam do membro a descrição e a data de início da tarefa e as horas alocadas sim dependeriam da chave primária certo então a única que está com dependência funcional certa aí na segunda forma normal seria as horas alocadas tá certo então essa tabela ela não está na segunda forma normal ok tudo bem todo mundo entendeu o que é a segunda forma normal tá deixa eu ver se tem algum exercício de segunda forma normal não então peraí deixa eu mostrar outro exemplo interessante bom essa tabela ela está na segunda forma normal tá certo tá porque o nome e a idade dependem do CPF de uma pessoa certo bom aqui sempre estaria na primeira forma normal ou na segunda forma normal porque também a chave não tem pedaços né então não tem como você depender de um pedaço da chave mas se a sua chave for composta você não pode depender de um pedaço da chave essa é a mensagem esse é o recado certo bom terceira forma normal qual seria a terceira forma normal então para estar na terceira primeiro ela tem que estar na segunda que por sua vez tem que estar na primeira né então né e você não pode ter o que a gente chama de dependência transitiva certo o que é dependência transitiva é o seguinte é eu dependo indiretamente da chave primária certo então é vamos supor que x seja a chave primária então x determina y y determina z certo então eu dependo indiretamente isso é o que a gente chama de dependência transitiva tá vocês acham que aí tem alguma dependência transitiva ah eu já falei a resposta aí né vocês não leiam aqui mas não leiam em verde não leiam não leiam em verde não leiam vocês acham que aí tem alguma é só falar já falei pra não ler cara vocês acham que aí tem alguma dependência transitiva você não fala de dependência funcional são da chave primária né ou pode falar ah porque tudo vai ser sempre independente da chave primária né certo então aí você fala que tem sempre vai ser dependente então a dependência funcional da chave primária é obrigatória é a segunda forma normal você tem que depender da chave primária completa sempre você não pode depender de parte dela você tem que depender dela inteira certo a dependência funcional da chave primária é por definição é a definição do modelo relacional certo tá agora é aqui aqui eu tenho uma dependência transitiva você acha que tem alguma dependência transitiva aí qual é é então a placa determina o modelo não é isso certo e o modelo determina a marca certo então eu tenho uma dependência transitiva certo aí transitivamente a marca é determinada pela placa mas transitivamente porque a placa determina o modelo e o modelo determina a marca então essa é uma dependência transitiva certo é olha como é que eu fiz aqui a dependência funcional tá o D que é o modelo determina M que é a marca tá certo oi isso quer dizer que nenhuma coluna que você já a chave primária pode depender uma na outra é não pode é senão vai ser uma dependência indireta certo mas note que dependência aqui eu tô falando que é determinar ou seja toda vez que aparece o modelo X vai aparecer uma marca Y sempre certo então ele determina o cara tá certo porque pode ter outro tipo de dependência que não seja dependência de determinar certo sei lá se for em Campinas chove menos do que se for em não sei o que ah isso é uma dependência funcional não apesar de ter uma relação né que chove mais porque você tá numa região do país e tem uma dependência de algum jeito não é uma dependência funcional porque dependência funcional ela é determinística sempre uma coisa determina a outra certo oi ela determina porque sempre que você usar a placa DKL 4598 vai ser gol não vai ser outra coisa certo você não pode ter DKL 4598 Mercedes não pode certo cada cada placa é sempre um carro você não tem uma placa que pode servir a dois carros diferentes certo então a placa determina o modelo sempre certo e ela não é transitiva por que não porque não tem ninguém nessa tabela que indiretamente determina o modelo você não pode dizer que a placa determina a marca e a marca determina o modelo não pode certo pode pode na verdade é o que o Lucas tava falando a chave primária ela tem que determinar todo mundo certo chave primária inteira ela tem que determinar todo mundo porque esse é o princípio do modelo relacional certo para a mesma chave primária eu vou ter sempre os mesmos valores de tupla senão eu vou ter uma tupla repetida concorda então a chave primária sempre determina todo mundo sempre tá agora o que não pode é parte da chave primária determinar alguém isso não pode aí não estaria na segunda forma normal certo e a dependência ser transitiva ou seja eu sou determinado pela chave primária mas eu sou determinado indiretamente e não diretamente certo por que que acontece quando eu tenho uma 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 determinação desse tipo indireta o que acontece é que na verdade vai gerar redundância né vai gerar redundância é uma forma de gerar redundância quer dizer todas as formas normais que vocês estão vendo aqui então esse é o esquema de dependência a placa determina o modelo e ano de fabricação e o modelo determina a marca toda vez que eu tiver esse esquema de dependência eu vou ter toda vez não mas isso provavelmente vai gerar redundância então se a gente tiver dois campos se a gente tiver dois campos que não determinam eles não fazem parte da chave primária então existe uma dependência transitiva é existe uma dependência transitiva a gente pode dar vários exemplos a gente pode dar vários exemplos mas aí você tem que tomar cuidado também porque assim se eu botar seu cpf seu nome e sua idade certo aí você vai dizer assim o seu nome determina a sua idade mas não é bem isso o seu cpf determina a sua idade tanto quanto o seu nome determina a sua idade certo o que é diferente aqui concorda aqui é uma outra coisa né porque o modelo determinar a marca é uma coisa independente dessa tabela dessa ocorrência aqui certo tudo bem por exemplo vamos supor que eu tivesse uma tabela com o seu nome certo a cidade onde você mora e o estado onde você mora você acha que estaria na terceira forma normal tem então não está na terceira forma normal para estar na terceira forma normal não pode ter dependência transitiva porque a cidade determina o estado concorda aí você vai ter redundância também por causa disso e é uma dependência transitiva então não está na terceira forma normal certo como é que eu resolvo o problema da terceira forma normal eu resolvo o problema da terceira forma normal particionando a tabela certo então fazendo o que a gente chama de decomposição certo o que é decomposição uma única tabela vira duas tabelas tá certo já que então é fácil determinar as duas tabelas pelas dependências funcionais tá certo como a marca determina o modelo o modelo determina a marca certo fica fácil imaginar que dá para eu criar uma tabela modelo marca concorda onde modelo é a chave primária já que ele determina a marca certo tudo bem e aí eu vou fazer o agora eu vou precisar o o modelo em em do lado esquerdo vai ser uma chave estrangeira para o modelo da outra tabela certo esse processo é o que a gente chama de decomposição certo algumas pessoas também chamam todo o processo de colocar alguma coisa na forma normal de normalização então decomposição é uma atividade de normalização tá você está normalizando a tabela tá desnormalizar existe essa palavra e a gente vai aprender para que serve desnormalizar desnormalizar seria fazer o contrário seria fazer isso tá porque eu desnormalizo alguma coisa a gente já falou aqui questão de performance tem vários casos em que eu vou fazer isso porque eu quero que a coisa fique mais rápida tá então eu desnormalizo mas o mais normal é eu normalizar certo então agora eu quero que vocês façam bom normaliza a tabela abaixo vocês já viram como é que é né só que eu quero que você faça o modelo ER note não é o modelo relacional é o modelo entidade relacionamento tá da versão normalizada e da versão desnormalizada eu quero que você faça um ER dos dois tá é e aí eu quero que você responda essa pergunta qual vai ser o problema em um projeto que você vai modelar a versão desnormalizada do ER que tipo de problema você identifica certo peraí dá um pause o que que é a quarta forma normal certo a quarta forma normal é alguma coisa que está na terceira forma normal notem elas são cumulativas tá certo e não contém dependências multivaloradas dependência multivalorada é um negócio muito sutil então a melhor forma de se entender dependência multivalorada é by example tá pelo menos nos livros que eu olhei todos eles determinam isso by example por exemplo tá usando um exemplo ok então vamos ver um exemplo um exemplo de cima vem do livro de de Guimarães é do Célio Guimarães e o exemplo de baixo vem do Reuser que tem um livro muito bom sobre modelagem ele é bem específico em modelagem conceitual e lógica tá nas referências do é do plano de vocês se vocês quiserem e ela não tem é alguns campos complexos né que agregam coisas ela está na segunda forma normal porque ninguém depende parcialmente da chave certo da chave primária já que a chave primária é todo mundo certo ela está na terceira forma normal porque ninguém depende parcialmente ou transitivamente da chave já que a chave é todo mundo certo então a quarta forma normal ela foi criada pra poder capturar uma sutileza que nenhuma das três capturava tá certo mas vocês concordam comigo imagine o seguinte é eu não sei se vocês se lembram mas quando a gente eu falei pra vocês olha como é que a gente pega um atributo multivalorado né que foi definido no modelo no modelo entidade relacionamento como atributo multivalorado como é que eu mapeio ele deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho dele pra mostrar pra vocês tá esse aqui ó então imaginem que eu tenho esse atributo multivalorado tá certo o que que tinha esse aqui autor e assunto tá então imagina que eu tenho essa esse modelo é onde eu tenho livro autores do livro e assuntos certo e aí o cidadão resolve que ele vai mapear isso pra uma tabela certo e ele decide não sei se vocês se lembram que eu disse que quando você tem atributo multivalorado você cria na hora que a gente faz o mapeamento do modelo racional você cria uma tabela pra que ele atributo certo só que o cara por alguma razão decidiu colocar autor e assunto tudo na tabela só certo o que não é razoável na verdade né porque o ideal seria ter uma tabela pra autores e uma tabela pra assuntos mas ele resolveu colocar tudo junto né então ele fez um tabelaço assim ó pra cada livro o autor e o assunto então ele vai ter até repetição aí né digamos que os autores sejam as drubal e melissa né então e os assuntos sejam espaço e ciência então ele vai ter que ter um registro para as drubal espaço as drubal ciência melissa espaço melissa ciência né então obviamente vocês estão vendo uma redundância aí todo mundo está vendo uma redundância mas nenhuma das três formas normais anteriores captura essa redundância tá certo essa redundância ela é criada justamente por esses casos em que você pega um atributo multivalorado e é por isso o nome dela né que é dependência multivalorada né é quando a minha dependência tem essa combinação de valores tá certo então autor assunto você tem combinações entre eles isso gera um problema de 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 forma na mão tá ou seja o mesmo autor para assuntos diferentes vão ter dependência funcional do ESPN tá a mesma coisa seria nesse exemplo que o Heuser dá imagine que você tem esse cara aqui ó certo que é projeto empresa equipamento certo o que que isso vai gerar se você fizer uma tabela só você vai você vai ter isso aí ó projeto empresa equipamento tá certo é na verdade talvez isso não fosse bom se realmente na verdade assim se realmente for isso aqui né então essa dependência é você vai ter que fazer desse jeito mesmo tá mas às vezes quem determina o equipamento é um projeto específico né ou quem determina o equipamento é uma empresa específica então tem algumas dependências que você poderia desmembrar né e isso gera isso gera um problema de atributo multivalorado dependência multivalorada que não estaria na quarta forma normal certo tá então essas são as quatro formas normais clássicas conhecidas conhecidas na literatura mas tem outras tá mas eu não vou passar o dia inteiro falando de forma normal tá tem por exemplo uma que é chamada de BCNF que é pós escola de normal forma tem a quinta forma normal tem a quinta forma normal tem outras formas normais mas eu não vou entrar num tratado de todas as formas normais o importante é você entender a raiz do conceito de forma normal então a gente na disciplina vai ficar nas quatro formas normais certo? acho que eu nem entendi direito a quarta a quarta por exemplo você está vendo que você percebeu a redundância entre autor e assunto? você percebeu ou não? acho que não claro eu queria dizer que o mesmo autor sempre fala do mesmo assunto imagina um livro cujo ESPN é 1542X certo? e os assuntos são espaço e ciência e os autores são Asdruga e Melissa concorda que a tabela tem que ficar assim? ah, tá por isso você está meio que fazendo o produto cartesiano é eu teria que fazer o produto cartesiano porque eu modelei desse jeito certo? não porque na verdade é só o autor que depende do livro e o assunto depende do livro né? mas eles dependem de forma cruzada né? e do jeito que eu fiz aí eu não tenho como evitar de fazer isso aqui certo? isso é que é uma dependência multivalorada certo? entendeu? ou seja, a combinação dos dois depende da chave primária certo? entendeu? esse é o problema tá? mais perguntas? não? tá agora vamos falar sobre decomposição quando você faz decomposição é deixa eu ver se nessa versão já está melhor é não, está errado também tá no outro está corrigido ó tem que usar essa versão corrigida é imagine que você tem uma relação é que é P M D A né? eu já mostrei para vocês que existe que existe uma dependência funcional onde D e A que é modelo IAM dependem da da chave primária que é a placa e a marca depende do modelo não é isso? então eu posso decompor em duas tabelas uma seria PDA e a outra DN né? isso a gente já viu certo? a gente já viu essa decomposição tá? quando eu faço essa decomposição eu posso ter problemas certo? é bom primeiro é que algumas queries vão ficar muito caras certo? isso a gente já viu né? que eu vou ter que fazer join então vai ficar caro é se eu fizer uma decomposição errada né? então se eu não prestar atenção nas dependências funcionais porque uma decomposição errada é quando a decomposição não respeita as dependências funcionais corretas tá certo? se eu fizer uma decomposição errada pode ser que eu não consiga reconstruir a tabela de novo a partir das partes a gente vai ver exemplos tá certo? e o outro problema que eu posso ter é que pra verificar alguma coisa eu preciso fazer um join pra fazer uma verificação que é importante nas instâncias vamos ver os exemplos então vamos imaginar que eu fiz essa decomposição aqui tá certo? essa dependência existe se eu garantir então que não existem não é isso? duas marcas diferentes dois modelos que se refiram a mesma marca não é isso? eu tenho que garantir isso não é isso? ou seja uma marca duas marcas tem o mesmo modelo é isso exatamente ou seja vamos supor que eu tivesse sei lá Fiesta que é da Ford de Fiesta na Volkswagen aí eu não teria essa dependência funcional concorda? a dependência funcional só vai acontecer se não cada o modelo não se repete em mais uma marca é basicamente isso tá certo? tá então aí como eu tinha essa garantia eu decompus certo? então como é que eu faço isso aí que é o que a gente chama decomposição sem perda de junção tá eu vou fazer uma projeção com um dos pedaços né uma das tabelas e vai virar isso aqui então eu decomponho a primeira tabela e eu vou fazer uma decomposição com outro pedaço que é modelo e marca e eu decomponho e viro isso aqui tá e pra recompor a tabela original eu faço um join né então eu vou ter que fazer um join do é da projeção 1 com a projeção 2 isso deveria recompor fielmente essa tabela original concorda comigo? essa é a essência da decomposição tá é tá então agora vamos tentar imaginar onde eu vou eu quero criar uma situação onde eu vou ter perda onde eu não poderia fazer isso então vocês estão vendo que eu coloquei perua associado tanto a a Volkswagen quanto a Chevrolet tá vendo? então isso não nesse caso não tem uma dependência funcional concorda? não tem porque modelo não consegue mais determinar a marca tá certo? mas eu não eu não reparei isso e eu fiz a decomposição o que vai acontecer se eu fizer isso? o que vai acontecer quando eu fizer o join? quando eu fizer o join vai acontecer essa zoeira aí né por que que vai acontecer? porque perua pode se casar com Volkswagen e com Ford né então ele vai ficar vai ter essa maluquice aí né essas tuplas a mais que foram criadas porque eu fiz a decomposição errada são chamadas tuplas espúrias certo? e eu não tenho mais como saber pra cada uma dessas tuplas se a perua era da Volkswagen ou se a perua era do Ford não tenho mais como saber eu perdi essa informação porque eu fiz a decomposição errada e eu gerei tuplas espúrias e eu não tenho mais como voltar atrás tá certo? então essa é a consequência de você fazer professor mas no caso você tá dizendo que as espúrias são essas de verde né as espúrias são as de verde mas na prática você sabe qual é as espúrias não dá não dá é ó no primeiro caso Volkswagen era perua é as de verde são as espúrias desculpa eu não botei a legenda aqui né as espúrias são as de verde não tem como saber eu sei porque eu conheci a tabela original tô te falando aqui mas não tem como você saber quem é a espúria tá você perdeu essa informação já era tá todo mundo entendeu? vejam então esse exemplo serve pra mostrar a importância de entender a dependência funcional pra fazer a decomposição corretamente se você faz uma decomposição sem entender corretamente a dependência funcional você pode gerar problemas tá na hora que você vai fazer o John eee que o céu vai cair então a decomposição preservando a dependência é agora é vamos eu vou criar um exemplo esse exemplo é meio chato de criar eu criei um exemplo bem artificial mas nos livros que eu olhei eles também criam exemplos artificiais então cara foi mal mas vamos lá qual é o exemplo que eu criei? imagine que eu modifiquei a tabela da seguinte maneira tá certo? é essa tabela são carros que foram vendidos por exemplo por uma concessionária tá certo? tá e aí tem um número sequencial que vai numerando cada carro que foi vendido então carro 1 carro 2 carro 3 carro 4 5 6 7 são os carros que eu fui vendendo tá certo? e eu criei um código interno meu certo? que esse código é feito a partir de um algoritmo que usa um pedaço é do da marca né então Volkswagen vira WG Ford vira FF né e concatenado com o número de série em que ele saiu da minha concessionária isso gera um identificador único interno meu que eu uso pra vários sistemas pra várias coisas eu vou usar isso como identificador interno certo? tudo bem? só que só tem uma questão aí importante deixa eu ver se eu tenho anotações aqui nesses slides acho que não né tá só pra ver se eu tenho mais anotações não tem tem uma coisa importante aí eu só tenho eu preciso de que pra calcular essa identificação eu preciso saber a marca e eu preciso saber o número não é isso? é na verdade a marca depende do modelo né eu precisaria da marca tá certo? o que que acontece se eu fizer uma decomposição? né então eu decomponho desse jeito né se eu fizer decomposição pra normalizar tudo bem? então tá normalizado tá certo só que eu tenho um problema se eu quisesse fazer algum tipo de verificação pra ver se esse identificador foi construído corretamente né ou pra construir esse identificador eu teria que fazer um join né porque nessa tabela não está a marca né a marca tá na outra tabela então eu tenho uma coluna aqui que depende de uma informação que não tá aqui tá na outra tabela tá certo? isso não é bom né nesse caso o ideal seria que o identificador fosse construído a partir da por exemplo do modelo que está aqui nessa tabela por exemplo porque senão eu não consigo verificar a dependência é um modelo meio é um exemplo meio ruimzinho mas é tudo que eu tenho é a partir da marca do modelo volkswagen é mas volkswagen eu não tenho como saber né eu tenho que não saber gol mas eu não tenho como saber que é volkswagen você teria que colocar o pílula do modelo presente hã? não o problema não é a tupla espúria o problema é que pra eu saber de onde veio esse w eu teria que fazer um join com a outra tabela pra verificar a consistência desse w eu teria que fazer um join com a outra tabela a consistência do f eu teria que fazer um join com a outra tabela entendeu? é esse que é o problema que é o que eu tenho que evitar certo? exercício gente vamos lá quais os casos de redundância deve ser evitado e quais ela é necessária deixa eu ver se tem mais alguma coisa não só pra eu deixa eu botar aqui o direito e vamos parar aqui e vamos lá